Aqui é uma casa que tem muitos ex-governadores, ex-prefeitos de capital que são bem sensíveis e sabem desse pleito que nós estamos colocando hoje, que é um pleito justo, não só da CPMF, a dificuldade que os estados estão tendo com suas previdências públicas, a necessidade de uma reforma tributária, uma necessidade de uma reforma da previdência. Nós temos a solidariedade aqui de mais de 23 governadores que têm esse mesmo posicionamento. Qual é a grande dificuldade? É que com o aprofundamento da crise e com a crise continuando nessa magnitude no próximo ano, nenhum estado conseguirá chegar ao final de 2016 com toda certeza. Por isso que a gente precisa de um grande pacto em defesa do país e é isso que os governadores vêm hoje aqui solicitar para se inserir na discussão e para se colocar à disposição para avançar com o debate.